Olha aí meu Brasil E na luta pela justiça dos seus ideais Agiriam diferente, nada de botar pra frente Sem a consulta dos direitos sociais Aí então a fachada do meu galo mudaria Era tudo em forma de sábio na era da nova tecnologia Aí então a fachada do meu galo mudaria Era tudo em forma de sábio na era da nova tecnologia E pra chegar lá no alto malandro teria de elevador E pra tratar de assuntos internos seria na base do computador E pra falar com bom malandro apertava o P e o B Dentro de cinco segundos a parada chegava até você E pra falar com bom malandro apertava o P e o B Dentro de cinco segundos a parada chegava até você Olha aí meu Brasil, se o meu sonho fosse realidade O meu morro do galo seria o morro padrão desta cidade Nossa comunidade com felicidade viveria O seu dia a dia na maior satisfação E na luta pela justiça dos seus ideais Agiriam diferente, nada de botar pra frente Sem a consulta dos direitos sociais Aí então a fachada do meu galo mudaria Era tudo em forma de sábio na era da nova tecnologia Aí então a fachada do meu galo mudaria Era tudo em forma de sábio na era da nova tecnologia E pra chegar lá no alto malandro teria até elevador E pra tratar de assuntos internos seria na base do computador E pra falar com bom malandro apertava o P e o B Dentro de cinco segundos a parada chegava até você E pra falar com bom malandro apertava o P e o B Dentro de cinco segundos a parada chegava até você E pra falar com bom malandro apertava o P e o B Dentro de cinco segundos a parada chegava até você E pra falar com bom mal第三 Uma compan phosphore da C. E pra falar com bom malandro perata